Pessoal, vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros, as interrupções nas estradas e outros assuntos aí nesse desdobramento do 7 de setembro, hein? Vou falar de várias notícias aqui que foram sugeridas por Xandão, cosplay de prepúcio circuncidado, professor de escola pública do Capistão, Dota, eu invento os nomes das operações da PF, sinistro do STF, servidor público do Capistão, óleo de peroba do Xandão, estado teratológico de direito, funcionário da máfia e camisa azul com o Miami do Peter. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a primeira coisa mais legal é você ver os esquerdistas, a imprensa principalmente, tentando colocar como se a coisa tivesse piorado para Bolsonaro depois do 7 de setembro, o que evidentemente não tem sentido, porque o que foi demonstrado ali foi um enorme apoio popular a ele, né? Então que a esquerda, lógico, a oposição, principalmente a centro-esquerda, o PSDB, o PMDB, aquele pessoal está todo dolorido justamente porque Bolsonaro demonstrou força, né? E daí eles tentam colocar como se fosse o contrário, né? Olha só essa manchete do tempo. Partidos do Centrão orientam líderes a desembarcarem após discurso de Bolsonaro. Você fala, caramba, isso é perigoso, né? Porque o Centrão, o Bolsonaro botou lá o Ciro Nogueira e coisa e tal, o pessoal do Centrão está ali com o Bolsonaro, é parte do apoio dele, né? Aí você vai ver aqui, ah não, é o PMDB, o PSDB e o PSD. Esse pessoal já era oposição a Bolsonaro, já estavam contra Bolsonaro. De vez em quando eles até votavam junto com o Centrão, mas a maior parte deles já era oposição a Bolsonaro. Então não mudou nada. O que ele está dizendo é aquilo que a gente já falou ontem, é PSDB e PMDB, que estão por trás dessa coisa toda, toda essa briga do STF. O STF por si só não teria embarcado nessa aventura se ele não tivesse apoio político desse pessoal mais fisiológico ali do Congresso, do pessoal mais velhaco na política de Brasília, né? Então eles têm o apoio do PSDB e do PMDB, pelo motivo que eu já falei em vários vídeos aqui, o PSDB morre se não derrubar Bolsonaro. Ele sabe que se chegar em 2022 polarizado Bolsonaro e Lula, acabou, o PSDB perdeu a razão de existir, né? Então, que o PMDB e o PSDB estão criticando Bolsonaro, grande novidade, é o mais do que esperado, né? Outra coisa que o Estadão, o Mourão e Lira vislumbram o afastamento de Jair Bolsonaro pelo Congresso ou pelo TSE. Segundo o Estadão, o efeito colateral do golpismo chegou rápido. Mourão e Lira estão de antenas ligadas, não sei o que. Caramba, o Mourão estava com Bolsonaro lá no palanque em Brasília. Esse pessoal faz o que? Isso como encocou, é isso? Estão com um problema mental esse pessoal da imprensa? Pois é, é aquele negócio. Porque eles querem pintar a coisa como ruim pra Bolsonaro depois. Porque eles não querem admitir que melhorou a situação pra Bolsonaro. Bolsonaro demonstrou força com esse protesto. Isso é evidente, é óbvio. Não precisa ninguém somar dois mais dois, você já chega a essa conclusão. Não precisa ninguém te falar isso. Então, realmente, é um problema. Isso daí para a esquerda, porque Bolsonaro demonstrou força. Eles estavam esperando que os protestos flopassem. Se os protestos flopassem, tivesse pouca gente, aí a situação ia estar complicada pra Bolsonaro. Aí a imprensa ia estar falando em outros termos. Porque aí talvez o impeachment fosse realmente possível, se tornasse viável. Mas como não floparam, meu amigo, como tiveram cheios pra caramba, eu fiz um vídeo ontem lá no Visão Libertária, quem não viu ainda, eu recomendo que veja. Eu fiz o cálculo usando um algoritmo lá de um cara que trabalha com evacuação de áreas e coisa e tal. pra calcular a quantidade de pessoas no lugar. É lógico que é um cálculo aproximado. Esse tipo de coisa não tem como contar exato o valor. Mas eu fiz uma estimativa lá de 1 milhão e 300 mil pessoas em São Paulo. Bem mais razoável do que o pessoal falar que tem 125 mil. Tá na cara que isso daí foi coisa do Dória lá, querendo diminuir a coisa. Bom, agora, um ponto extremamente importante. Bolsonaro ontem reuniu o Conselho de Governo. O que é o Conselho de Governo? Não é nada, não é o Conselho de República, não é o Conselho de Defesa. Foi o Conselho de Governo pra decidir o que vai fazer agora. Então, foi algo bem mais simples. Tava aquela confusão que ele ia chamar o Conselho de República, o Conselho de Defesa e coisa e tal. E tinha gente falando que ele ia decretar estado de sítio, não sei o que lá. E eu cheguei a ver um áudio que o estado de sítio anula a Constituição e aí eles podem tirar o Supremo, não sei o que lá. Gente, não, não tem nada disso. Olha só. Deixa eu ler pra vocês a Constituição, o que que fala isso. Primeira coisa. São dois estados que o presidente pode decretar em caso de problemas no país. O estado de defesa. E se o estado de defesa não for suficiente, ele pode decretar o estado de sítio. Mas lembra, é na ordem. Ele não pode decretar o estado de sítio de cara. Ele primeiro teria que decretar o estado de defesa. Se a coisa não resolvesse com o estado de defesa, ele pode decretar o estado de sítio. E como é que funciona o estado de defesa? Ele tem que ouvir o Conselho da República, ouvir o Conselho de Defesa Nacional, mas, de novo, ele só precisa ouvir o Conselho, ele só aconselha, ele pode tomar a decisão que ele quiser, ele pode ignorar até o que for dito pelo Conselho de Defesa e o Conselho da República. Mas ele tem que ouvir eles. E depois disso, ele vai decretar o estado de defesa para prontamente restabelecer a lei, a ordem, coisa e tal. O que permite isso? Aí tinha gente falando assim, não, que aí suspende a Constituição. Gente, não tem nada disso, é lógico que não existe isso. O que acontece é que você pode restringir alguns direitos. Direito de reunião, direito de sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública. Então, o que seria isso daí? Na verdade, esses pontos aqui, o que a gente estava falando até, com relação àquelas medidas absurdas dos estados e municípios na pandemia. Por quê? Porque, teoricamente, para restringir a restrição de direitos, teria que ter o estado de defesa e o estado de sítio. Só nessa situação que você pode restringir direitos na Constituição. Fora isso, não pode. Não tem nenhuma exceção na Constituição para calamidade epidemiológica ou coisa que seja. Então, ele teria que decretar o estado de defesa ou o estado de sítio, na verdade, eu acho que para poder fazer a suspensão da liberdade de reunião, suspensão da liberdade de reunião, intervenção nas empresas e coisa e tal, isso daqui só mesmo no estado de sítio. Então, repara, na verdade, o estado de sítio de defesa não tem nada a ver, não suspende a Constituição e não poderia fazer nada contra o Supremo. E pior, isso aqui tem que ser aprovado pelo Congresso. Olha só. O Congresso Nacional deve ser convocado no prazo de cinco dias e o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contado do seu recebimento. Ou seja, para decretar o estado de defesa, ele pode decretar imediatamente o presidente, mas o Congresso tem que validar isso em dez dias, senão o estado de defesa acaba. O estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso antes de ser autorizado. Então, olha só. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Então, o presidente nem pode decretar o estado de sítio por ele próprio. Ele tem que pedir autorização do Congresso para fazer isso. Então, isso é só para dar uma dica para o pessoal, porque eu sempre falo aqui, essa coisa vai terminar em conversa, vai terminar em negociação. A manifestação foi ótima, o Bolsonaro está com um cacife bom para negociar, embora você vai ver a imprensa falando que agora ele se estrepou, agora ele é golpista, agora tem crime de responsabilidade. Na prática, nada muda o fato que a população demonstrou apoio a ele. Nada que o STF e o TSE consigam fazer vai dar jeito nisso daí, porque no final das contas ele tem o apoio da população. Então, nessa história, isso foi positivo para ele, não tenha dúvida, mas não tem como fazer ruptura. Quer dizer, não tem como. Até tem, mas não é desse jeito. Não vai ser assim com decretação de estado de sítio, estado de defesa. Isso não, isso aí não é ruptura. Isso daqui é certamente apenas uma forma de... Isso aqui é feito para conter problemas na população. Não é para resolver problemas do governo. O que a gente está tendo aqui é problemas do governo. Bom, aí aqui tem o pessoal da CNN também falando que o jurídico do Senado vê brechas para crimes nas redes. Eu acho um absurdo isso daqui. Eu não sei se é verdade, porque isso aqui é muito esse troço. O jornalista quer que cancele esse negócio nas redes sociais. Porque, veja, aquela MP do Bolsonaro é muito boa. Não só para nós, o pessoal que faz conteúdo para a direita, libertários, etc., mas o pessoal que faz conteúdo para a esquerda também. Está todo mundo gostando disso daí. Ninguém ficou chateado com esse tipo de coisa, não. Então, tem uma pressão muito grande para isso passar, na verdade. Agora, é lógico que a imprensa tradicional não gosta. A imprensa tradicional tem problema. Ela está competindo com isso. Então, ela não quer de forma alguma aquela MP que proíbe as plataformas de derrubar a conta aleatoriamente. E daí, estão dizendo aqui que abre remoção de conteúdo, que abre espaço para o crime. Que lógica é essa, gente? Não tem nada ali que diga isso. Evidente que está lá. Se é um crime, a plataforma pode derrubar. Está lá nos fatos que permitem o crime. Eu fiz um vídeo ontem, só avaliando, não era no dia 7, só avaliando a SMP. Ela é muito completa. Ela está muito bem feita. Eu falei naquele vídeo. Eu não concordo com essa solução estatal. Para mim, solução de fato é só no mercado. mas não deixa de ser uma coisa positiva o que está lá. E não tem nada lá. Não muda nada. A única coisa que muda é que, ao invés da plataforma poder derrubar qualquer coisa, ela só pode derrubar coisas que sejam efetivamente crimes. Ou que sejam efetivamente contrários aos termos de uso daquela plataforma. Então, não tem lógica nenhuma isso daqui. Mas, de qualquer forma, é aquele negócio. É a imprensa falando o que interessa a ela. Ela quer forçar esse tipo de coisa. Ela quer dar a dica para o Pacheco. Pacheco, tem que devolver a MP. O Pacheco não fez nada ainda. Está tudo na negociação, galera. Está todo mundo negociando lá. Ontem, a Bia Kicis falou com o Fux. Foi o pessoal bolsonarista falar com não sei o que lá. O Ciro Nogueira falou com o Fux também. A negociação vai acontecer. É isso que vai acontecer. Não tem outra alternativa. E, bom, inclusive, por outro lado, os senadores, o Congresso ficou puto com o Pacheco porque ele cancelou as sessões do Senado de ontem. Os senadores queriam ir lá para brigar e falar, não sei o que lá e recusar a MP e brigar. E fez muito bem acalmar os ânimos e coisa e tal. O que precisa agora é acalmar tudo mesmo. O Lira também já falou que não vai ter impeachment e não vai ter mesmo. Ele sabe que não tem quórum para isso. Como eu falei para vocês, não tem nenhuma chance. Ainda mais agora que Bolsonaro mostrou força com esse pessoal na rua. Não vai ter nenhuma chance de prosperar um impeachment nem um crime contra ele. O único risco que Bolsonaro corre agora e esse é um risco real é a inelegibilidade para 2022. De qualquer forma, essa inelegibilidade só viria ano que vem de qualquer forma. Então, até lá, ele tem um bom espaço para manobra. Vamos ver o que acontece. Um problema que certamente vai afetar nesse caso aqui é a questão do André Mendonça. O André Mendonça, nesse caso, ele realmente está perigando esse negócio da ida dele para o STF. Vamos entender. Vamos ver. De repente eu faço um vídeo mais sobre isso detalhando esse caso. Agora, a outra situação que é um desdobramento do dia 7 de setembro é que aparentemente muita gente ali queria que saísse com o Alexandre de Moraes a tapa da casa dele, não sei o que lá, tirasse ele do STF, fechasse o STF. Gente, esse tipo de coisa, felizmente, não vai acontecer. Nunca foi planejamento do Bolsonaro fazer isso? É evidente que não. O pessoal que quer esse tipo de ação mais drástica e rápida esquece que isso gera mais problemas mais adiante. Ah, se fosse lá e entrasse o soldado e o cabo lá no STF, tirasse os ministros tudo a tapa, prendesse todo mundo, botasse outros 11 ministros, ficaria melhor no primeiro momento? Ficaria melhor, não tenha dúvida. Mas lembra, aqui no Brasil tem gente de tudo quanto é tipo, não tem só o pessoal conservador e religioso. Tem o pessoal da esquerda, tem o pessoal do centro. Não tem como tirar a tapa todos os esquerdistas do Brasil, não existe isso. Tem que ter convivência. No final das contas, ou você precisa manter esse equilíbrio de certa forma, não dá para também fazer essas medidas drásticas porque pode até resolver no curto prazo, mas não vai resolver no longo prazo, vai piorar a situação no longo prazo. Apesar de que, vocês sabem, eu como libertário sei que a única solução a longo prazo é a sociedade de leis privadas. É os esquerdistas serem guiados por uma empresa de segurança da esquerda, o pessoal da direita ser guiado por uma empresa de segurança da direita, os libertários pela empresa de segurança libertária e pronto, isso dá para funcionar muito bem. É o futuro de qualquer forma. mas até lá esse negócio de ruptura não resolve problema nenhum. Pois bem, os caminhoneiros invadiram a Praça dos Três Poderes ali, a Esplanada dos Ministérios e, desculpa, invadiram a Esplanada dos Ministérios, não a Praça dos Três Poderes para entregar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Parece que no final o Senado aceitou e uma comissão de 10 caminhoneiros lá para entregar esse pedido de impeachment. Mas vocês sabem, eu já expliquei para vocês, impeachment de membro do Supremo não vai acontecer, não existe essa possibilidade. Bom, aí em seguida os caminhoneiros começaram uma greve, já tem 15 estados afetados, várias estradas fechadas e coisa e tal, o pessoal querendo fazer uma greve mesmo e eu não tenho dúvida nenhuma que essa greve pegaria, tá? Porque o pessoal está tão chateado com esse negócio do Zé Trovão, da prisão do Zé Trovão pelo Alexandre de Moraes que eu não tenho dúvida nenhuma que essa greve pegaria se fosse o caso. Porém, o próprio Bolsonaro pediu para os caminhoneiros não fazerem isso. Eu espero que os caminhoneiros obedeçam. Eu já falei, esse negócio não é com violência que se resolve nada, não é com briga, não é com violência física. Violência não resolve nada. O que resolve é a conversa. Bolsonaro está bem colocado agora, ao contrário do que dizem os jornais, que ele está enfraquecido, que ele está isolado, não sei o que lá. É lógico, eles querem muito isso, mas na verdade, esse movimento, essa manifestação ontem mostrou que ele tem muita força ainda. No final das contas, ele está cacifado para negociar com o Congresso, negociar lá em Brasília, e agora tem que deixar com o cara mesmo. Ele vai dar o jeito dele lá, pode ficar tranquilo. Se der merda, se o nego realmente pisar fora da Constituição, se o STF fizer uma loucura qualquer, aí, meu amigo, aí não vai ter jeito. Depois que o primeiro pisou fora das quatro linhas da Constituição, aí vira festa. Aí não dá para fazer nada. Mas não sejam os primeiros a fazerem isso e parar a estrada, quebrar isso daí, vai quebrar a economia, vai piorar para o governo. Porque, lembra, tem um outro problema nessa história toda, como eu falei para vocês. Eu acho que Bolsonaro tem uma chance enorme de se reeleger em 2022. É a maior chance que ele tem. Mas depende da economia. Se a economia não melhorar daqui para lá, se ela continuar patinando com inflação alta, não sei o que lá, ele não se reelege. E greve de caminhoneiro é o tipo da coisa que prejudica muito a economia. Então, vamos ver como é que a coisa caminha. Certamente vai ter muita negociação lá em Brasília esses dias. Já está tendo, já teve um monte de gente falando, coisa e tal. Essa é a situação que Bolsonaro queria para negociar. Com ele em posição de força. Ele não queria negociar antes do 7 de setembro porque estava todo mundo naquela coisa de que ah não, Bolsonaro está abandonado, que a população não quer mais ele, não sei o que lá. Agora eles já viram que não é bem assim. Então, certamente ele está em posição boa para negociar. O negócio é deixar ele se negociar. Não tem outra alternativa nesse caso. Nada que resolva. Deixa eu tocar aqui o áudio que... Não, não vou tocar o áudio não. Ele pede para os caminhoneiros não fazerem greve. Não tem muito o que falar aqui. Enfim, é isso daí. Vamos continuar acompanhando esse Big Brother aí e ver onde é que isso vai dar, hein? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. para o programa.